Mais uma vez a Corrida São Sebastião dando fruto, é o segundo ano consecutivo que a gente faz a corrida e as inscrições em troca de alimentação. Essas alimentações são muito importantes porque a gente ajuda essas associações que são muito importantes e contribuem muito para a sociedade de Codó. Então aqui eu quero parabenizar o trabalho de vocês e aqui nós estamos trazendo a nossa parcela de contribuição juntamente com todos os desportistas do município de Codó que participaram da Corrida São Sebastião 2023. Estamos aqui na comunidade Mãe Divino Amor, mais uma vez entregando aqui a cesta básica, arrecadado na Corrida de São Sebastião. Esse é o segundo ano que nós fizemos a arrecadação da Corrida de São Sebastião. Mais uma vez aqui, nós prestando conta aqui, entregando na associação Mãe Divino Amor, onde tem um trabalho brilhante através do padre Orlando e nós não poderíamos deixar de deixar aqui essas cestas também contribuindo. Então aqui eu queria agradecer a todos os corredores, a todos os atletas que participaram da Corrida de São Sebastião e mais uma vez nós aqui prestando conta com a sociedade, principalmente com os desportistas do município de Codó que participaram da brilhante Corrida de São Sebastião deste ano de 2023. Muito obrigado, te pedido mais uma vez pela parceria, por sempre que a presidência aqui na nossa casa. Obrigado a todos que participaram da Corrida, que contribuíram e que vocês continuem ajudando na saúde e nos ajudando. Muito obrigado a todos, viu? Na pessoa aqui do nosso amigo aqui, viu? Obrigadão. Obrigado. Essa vez que agradeço.